Mestre Luiz Fux, embargo de declaração na regressão de descumprimento fundamental 153 do Distrito Federal, em que é o embargante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Você está com a palavra. Sr. Presidente, regrajo primeiro, ministro, ministro Pânico, Srs. Advogados, presente. Sr. Presidente, esses embargos de declaração, eles são interpostos na ADPF 153, que versou exatamente a questão, o merente, a aristia naquele voto do ministro Ares Raul. Então, o que eu dar o recurso, seja a limpeza, a admito, a sustentação oral, eu recebi, hoje em dia de noite, em 514 da tarde, uma petição do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que é embargante. Em seguintes termos, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o percurso da presença, desculpe-me, o percurso da presença de Vossa Excelência, requerer adiamento dos julgamentos no bairro da operação, constante da pauta do dia 22 de março. Temos o que pede deferimento. Então, é um pedido de adiamento princípios. Então, eu trago aqui também para que o plenário avalie essa questão antecedente, um caso de relevo. Foram, por causa da declaração, o próprio Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, presteu uma audiência que foi assim, incluído, o feito foi incluído, e a petição é insistente, pede adiamento. Isso foi um praxe dos tribunais, inclusive nessa corte, que quando a parte pede um adiamento, ainda que não seja devidamente justificado, a corte tem deferido o pedido. No meu ponto de vista, trata-se de uma questão importante, uma questão que demora uma reflexão mais aprofundada da corte, e eu creio até que o subscritor deste pedido, desse remunente professor Fábio Cone comparado, o que foi na perda inicial, o remunente mestre merece todo o respeito desta corte, que nós sabemos que já está com uma certa idade, inclusive aposentado na Faculdade da Universidade de São Paulo, e eu tenho em conta, e estes aspectos, se a corte tem que adivinhar, um sentido de deferimento do adiamento. Eu trouxe exatamente para que até então não havia me defrontado com nenhum pedido de adiamento. E como esse caso tem esse remunente, eu procurei trazer o plenário. Só para não também induzir, em equívoco, a petição assinada pelo presidente do Conselho Federal, doutor Fica, Valcante e Júlio. É, mas de todo jeito... Também não importa com o que disse o ministro Luiz Vendosa. O presidente do Conselho Federal da Universidade de São Paulo é a autora da argüição e é o próprio Tardange. Então, o elemento da matéria, considerando que é a própria autora, eu acho que tudo usa exatamente a autora. a magnitude do tema que o Supremo enfrentou e agora, como tem em vista a matéria veiculada nesses embargos da declaração, tudo isso, a mim, parece, justifica o acolhimento do pedido de adiamento. Eu não sei... Por uma sessão. Por uma sessão. Por uma sessão. Ou seja... Eu quero ouvir. O que o plenário exige? Eu julgaríamos a próxima semana. Depois você notou, na primeira data desempenhida, uma pergunta, que mal há no adiamento, não é? Não. Embargos declaratórios, talvez, se queira distribuir, no final, no visitar os ministros. Então, interdermos por uma sessão. Por uma sessão. Por uma sessão ordinária. Que é a próxima semana. Você teria que ser pra próxima. A próxima semana. Não, eu falo hoje a noite por uma sessão, não está saindo. Não, eu falo hoje a noite por uma sessão. A half-feira é com o google. Eu falo hoje a noite.